alô pernambuco você é meu tô aqui em nome do fodão para desejar para todo mundo um ano novo muito massa muito bacana cheio de amor paz saúde prosperidade dinheiro empatia respeito e tolerância e que a tão sonhada vacina nos chegue em 2021 para que possamos muito em breve se encontrarmos todas as ladeiras aí e curtir essa grande folia tá certo então em nome do fodão um abraço para todo mundo canal pernambuco você é meu valeu por mais um ano de parceria seguidores do canal pernambuco você viu somos do causa ganha silvio tiago ela estamos aqui para desejar um feliz ano novo duas festas 2021 muita saúde e com a vacina Oi pessoal Igor da Porca aqui tudo bem tô aqui para desejar um feliz ano novo tá um ano repleto de realizações de saúde de muita paz certo de muito dinheiro para gente também certo mas que seja um ano mais ameno um ano mais tranquilo que nós que conseguimos tivemos a dádiva né de chegar até o final que a gente saiba aproveitar leve esse novo ano com muita sabedoria tá certo e estamos junto aí com o canal pernambuco você é meu tá certo essa parceria que se Deus quiser vai perdurar aí por anos e anos se Deus quiser e eu tô aqui para desejar isso tudo melhor para todo mundo é vou é galera valeu Oi gente boa noite sou Janaína presidente dos amores do carnaval venho aqui desejar a vocês um feliz ano novo que 2021 venha cheio de realizações coisas boas muita paz muito amor que possamos levar todo o aprendizado que aconteceu em 2020 e essa pandemia vai parar bem longe da gente né porque precisamos do nosso carnaval já estou ansiosa para o nosso carnaval né mas enfim que 2021 traga muitas coisas boas que possamos aprender né mas com tudo que aconteceu em 2020 mas de antemão que ele venha cheio de muita paz muito amor muitas realizações um beijo para vocês um beijo de todos que fazem parte desse amor fala meus amigos e minhas amigas e seguidores aqui do canal pernambuco você é meu que ele lima presidente do bloco acorda corno de pau d'alho tô passando aqui para desejar a todos vocês um feliz ano novo que 2021 seja repleto de paz amor harmonia prosperidade humanidade e que papai do céu derrame chuva de bênçãos na vida de cada um de vocês e agradecer ao meu amigo André Lopes do novo canal pernambuco você é meu por mais um ano de parceria tamo junto meu amigo é nós um feliz 2021 para vocês e 2022 a gente se encontra se Deus assim nos permitir cheiro pernambuco você é meu esse canal massa que apoia todas as manifestações culturais pernambucanas nós do bloco minhocão estamos aqui aqui para desejar um feliz 2021 um ano com vacina um ano com cura um ano com aglomeração um ano com felicidade um ano onde que nós vamos voltar ao normal e viver nossas vidas feliz 2021 Olá pessoal eu sou da orquestra valquíria frevalinda leal músicas autorais de pernambuco venho aqui desejar a todos os seguidores do canal pernambuco você é meu um feliz 2021 com saúde paz prosperidade criatividade e músicas autorais que esse ano venha com muita prosperação para todos nós falou pessoal quem fala aqui é rinaldo da orquestra paranampucá passando aqui para desejar a todos do canal pernambuco você é meu um feliz 2021 e que tudo tudo seja muito melhor do que foi em 2020 forte abraço a todos desejo aos furiões e principalmente à diretoria do vídeo da tarde um feliz 2021 2021 quero agradecer a vocês e no próximo ano vamos ver o que a gente faz se não der para o próximo ano no dia 2022 a gente estará na rua animando o carnaval como sempre que o povo morre e desejo também um feliz ano novo para todos nós e aí